Vamos lá pra fora agora, pode ser? Vamos dar um giro pela cidade? Vamos diretamente lá pra Maria Fumaça conversar com Flávio Veras, que vem trazendo informações legais aí sobre mais um passeio, um rolê legal e uma ótima opção pra você e pra toda a sua família. Vai lá Flávio, é com você estreando aqui no nosso TVC agora. Boa tarde, Rude, boa tarde a todo o pessoal que tá acompanhando o TVC agora. A gente fala daqui, desse tradicional local antigo, a estação ferroviária, que recebeu esse monumento aqui, a locomotiva da Maria Fumaça. Pra falar um pouquinho, esse local foi paralisado, a visitação dele no ano passado, pra ele passar por algumas reformas, algumas adequações. E pra falar um pouquinho sobre a nova abertura desse local e falar o que vai estar sendo feito aqui, vamos falar com o diretor de cultura, que é o Eriksen Plesley. Eriksen, boa tarde. Esse local vai receber quais tipos de reforma e o porquê que ele foi fechado no ano passado? Boa tarde, bom dia a todos os ouvintes da TVC. O barracão da Maria Fumaça foi restaurado e logo em seguida, a Maria Fumaça, que estava já um processo de restauração dela no ano passado, ela recebeu aqui esse novo espaço aqui pra receber as visitações do público. E por conta da reforma que estamos recebendo aqui, nesse barracão, para melhorias de adequação, construção de banheiros e outras reformas que nós estamos previstos aqui, nós suspendemos as visitações nesse período do começo do ano, para que essa reforma aconteça de forma correta, com todas as normas de segurança. E já no mês que vem, no mês de abril, estará sendo retomada toda essa visitação da exposição da Maria Fumaça, juntamente com a Feira de Artesanato, que acontece com a Associação Aclâmides. A Feira de Artesanato, juntamente com essas visitações aqui da Maria Fumaça, ela acontecia nas sextas-feiras e também aos sábados. E nós retornaremos já próximo, nesse mês de abril, com as visitações para todo o público de Tras Lagunhas, os visitantes, os turistas da cidade de Tras Lagunhas e região, e ora quem possa estar passando pela cidade de Tras Lagunhas. Então, a suspensão foi devido às obras que estão acontecendo, não só aqui na Maria Fumaça, mas todos estão aí já vendo os trabalhos do prefeito Ângelo Guerreiro, os trabalhos aí juntamente com os secretários, a secretária Ângela Brito, a nossa secretária de Educação e Cultura, com as obras que acontecem também nas unidades de ensino. Então, aqui não foi diferente, né? Estamos recebendo aqui melhorias nesse espaço, no barracão aqui de manutenção das locomotivas, as locomotivas, para o recebimento aí do público com uma melhoria muito significativa para melhor atender a população. Certo, Éric, você então vai ser liberado a partir do mês que vem. As obras, elas encerram o mês que vem, né? Como você já havia comentado. E outra coisa que eu também queria saber, o pessoal também de casa quer saber, é sobre a tradicional exposição de artesanato que acontece nesse local. Quanto que volta? Também vai ser no mês que vem? Isso, exatamente. Com a finalização da obra aqui de melhorias, né? Com a construção de banheiros e outras melhorias que nós estamos realizando aqui, no barracão da Maria Fumaça, nós estaremos liberando aí, já neste mês que vem, a programação de visitação e já com a exposição de artesanato com a Clames, com os artesãos daqui da nossa cidade e região. E lembrando que eles estarão participando da feira de artesanato lá em Campo Grande, a partir dos dias agora de 18, né? De 18 a 21 de março agora, vão estar representando Três Lagoas com os seus artesanatos e todos aí podem prestigiar, vai ter lives aí pelos canais aí da Fundação de Cultura e também da Diretoria de Cultura aqui de Três Lagoas. Tá certo, Erickson, muito obrigado pelas informações e eu fico com você, Rude.